Parte Luiz Fabiano, mais uma cobrança de pé direito, defende Cássio! Autorizado, bate o Rogério Ceni, pé direito! Vem para a cobrança, bate! Vai para a bola o Rogério Ceni, correu, bateu! A mãe que até aqui correu, bateu! Cícero, Cássio, Cássio! O Ararudo, o zagueiro bateu de pé direito! Fala lentamente, espera a reação do Cássio, Cássio! Paradinha, para a dona Cássio, espera, vem Cássio! Pegou Cássio! Deu uma seguradinha, outra, pé direito na bola, defendeu Cássio! Se o zagueiro não fizer, acaba, partiu, bateu! Dudu parte, bateu, Cássio! Vai para o terceiro pênalti, bateu! Ele contra Cássio, bateu Domingues, Cássio! Cássio! Com o pé no pé! Partiu, pé direito na bola, pega Cássio! Fabrício, Cássio, defendeu! Aí o Madson, ele na bola, pé direito! Vila, correu, bateu! Ramírez vai para a bola, vai para a bola, vai Cássio! Vai para a bola Felipe Luiz, pé esquerdo, Cássio! Para a bola, perna esquerda, bateu! Partiu para a bola, o camisa 6 do Remo, Cássio! Hulk, bateu! Banteu, Paulinho, Boia, bateu! Partiu, Benítez, bateu! Autorizado...